Temos também Edmilson como Frey, o deus responsável pela luz do sol E Almas de Barrosa como Heidal, o deus amado guardiã de Asgard Jayane vem representando Sip, a esposa de Thor Nossa linda simpatia é Darlene Duarte, representando Frey, a segunda esposa de Odin Mara Gisele é Nossa Mesmo Lata e vem representando Sip, a rainha do além, mundo nórdico Nossa Mesmo Verda 2008 é Michele Vinagre, em Valfreia, a rainha das vaquilhas Pesquisa e traje estilizado por Januário Sali, criação coreográfica de Leonardo Azevedo e Cleiton Moura Direção Gerardi, o seu inimigo Silva e Manuel Ferreira O grupo coreográfico Atitude, vem vem Os Viques no Panteão dos Deuses Nórdicos Nossa mensagem para este maravilhoso público Há um Deus e uma Deusa para cada aspecto de nossa vida Rádio Gostadino Moura Laram Mar Singlin Mar Singlin Mar Singlin Mar Singlin Mar Singlin Mar Singlin A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá.